Olá Team Clan Channel, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado por tudo e sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal. E hoje tem muitas miniaturas legais porque saímos na caçada e abrimos duas caixas de miniaturas Hot Wheels e encontramos peças bem interessantes que vocês irão curtir bastante. Então vem com a gente e vamos nos divertir conferindo as miniaturas dessas duas caixas. Acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Abertura de caixas Hot Wheels aqui no canal Clan Channel, pessoal, e hoje vamos abrir duas caixas, estamos sendo um pouco mais rápido aqui porque são bastante peças, pessoal, 144 miniaturas novinhas, lacradinhas aí que vamos estar conferindo exatamente agora em primeira mão. Então já aqui, visualizando a primeira caixa, visão aqui aérea da primeira caixa, vamos pegar aqui as duas primeiras peças. E aqui estão elas, a parte o Ego e o Mangá Tunnel, um carro aí das Tartarugas Ninja, peça da coleção HW Screen Tile. E outra peça aí da coleção Tunnel, vamos para mais miniaturas aqui, próximas miniaturas, chegando aqui galera, está aí o Total Disposal e o 68 Chevy Nova, 68 Chevy Nova na configuração, na cor vermelha. E aqui a BMW, a moto BMW e o Honda Prelude, Honda Prelude que veio bem bonito com essa configuração. Peça aí que em 2021 vem com outra configuração também bem interessante, três peças aqui também, pessoal, o Clock Endega, um Datsun e também ali o Robo Race, Robocar, peça da coleção HW Exotics. Coleção HW Exotics, tem vídeo da coleção completa aqui no canal, mais três peças, um Jeep, o Enix Tine e aí o Dodge, o Dodge Dart, modelo ano 1968, na cor azul. As três peças aqui, duas peças aí da coleção Tokyo 2020 e o Porsche na configuração T-Fox, o Porsche preto aí, um dos mais bonitos também de 2020. E aqui, o Pixel Shake na cor azul e também ali o Fórmula Solar, a Fórmula Solar que vem em 2021 também. Vamos para mais peças aqui, pessoal, está aí o Bony Shake e o Twin 1000, o Bony Shake que também está na configuração ID, total disposal, novamente o carro da coleção seletiva, Porsche Panamera, bem bonito esse Porsche Panamera na cor azul, pessoal, um azul bem bonito. Aqui o Jeep, o Jeep Gadiator e o Silverado, o Silverado aí na cor branca. Mais duas peças aqui, o 84 Audi e o Velocita, essa aí da coleção Top 2020, essa da coleção Top 2020. Vamos para mais peças aqui, duas peças aqui da coleção Exotics, a Lamborghini aí, aqui o Jaguar, o Datsun Bluebird novamente aqui e aqui o Skate Gloom. Muitas pessoas ainda estão procurando esse Skate Gloom aí da coleção Tokyo, né? Aqui o Sky Dome, a peça anterior era Sky Dome, não falei Velocita, mas ela é Sky Dome. E aqui o Bate Plano, Bate Plano aí da coleção Batman e aqui o carrinho do Papai Noel, o Honda e o Flymouth, o Flymouth Fuel na cor branca. E vamos para a parte de baixo aqui dessa caixa, pessoal, para o primeiro andar no caso, né? Aqui novamente aí o Panamera e o Honda, o Honda aí na cor amarela. Mais duas peças, três peças aqui, pessoal, um Volvo, o Clock & Dagger e o Formula Solar. Mais uma peça aqui, esse Custom Autumn é bem bonita essa peça, pessoal, tem uma pintura aí bem interessante, né? As três miniaturas aqui, né? O Humvee, um Honda, três peças bem interessantes. Esse aqui é o Bate Plano, Bate Plano e o Corvette, né? O Corvette aí na cor laranja, né? Bem bonito esse Corvette, pessoal, bonita configuração, né? O Jaguar e o carro aí que é na cor verde, bem interessante, o 649. Eu não estou passando rápido aqui, pessoal, acabo aí não pegando os nomes de algumas peças, mas vocês podem observar aí que eu estou deixando aqui, já aqui em close, né? Para vocês observarem o nome das peças, né? Então vamos aqui para o Party Wagon e o Custom Acura. O Party Wagon é o carrinho aí das Tartarugas, novamente, né? Já duas peças dessas aqui nessa caixa, né? Aqui mais três miniaturas, pessoal. O Lamborghini, o 8 Crate e vamos para mais peças aqui. E aqui estão elas, o McLaren P1 e o Ford Mustang GT. McLaren P1, que é da coleção Exótica, né? Esse lote aqui vem cheio de peças da coleção Exótica. Novamente aqui o Skate Grum, né? Skate Grum aí da coleção Tóquio 2020. E vamos para mais miniaturas, pessoal. Tem bastante peça para conferirmos aqui. Está aí ele, o Neverhammer e o McLaren P1. Mais peças aqui. Tentar pegar três, né? Peguei duas. Dodge Dart aí, a Silverado novamente. Peça da coleção Exótica aqui, que é o Acura NSX. A cor vermelha. Aqui o Shelby GT500 e o Volvo, né? O Volvo aí na configuração azul com prata. E aqui a Dodge Powerwego, modelo 1970, né? Essa Dodge Powerwego vem em 2021 também. GMC Ciclone, que vem também em 2021. Essa aí está na cor preta, né? Uma peça bem bonita. E aqui três peças aí bem interessantes. O Prelude no meio aí, pessoal. E aqui o carro da coleção Tóquio 2020. Essa caixa aqui zerou. Vamos para a próxima caixa. E aqui já está ela. Vamos abrir a segunda caixa desse nosso vídeo, pessoal. São duas caixas que estamos abrindo nesse vídeo. Bastante miniaturas. E será que vamos achar alguma peça especial nessa caixa, pessoal? Será, hein? Vamos conferir agora, né? Observando aqui, já vi uma primeira peça. Tem uma peça especial aqui, pessoal. Tem uma peça especial. Observando se tem outra. Tem uma aqui. Vamos conferir que peça é essa. E aí está ela. É a Power Piston, pessoal. Essa amarelinha aí, ó. Power Piston, que é um tirante. Um tirante regular dessa caixa, né? Desse lote aí, que é o lote Jota, né? Tem bastante lote Jota ainda nas lojas americanas aqui na cidade, né? E aí está a Power Piston. Uma peça especial encontramos aqui, pessoal. Será que tem mais, hein? Vamos conferir. Então, está aqui a Lamborghini Sexto Elemento. Coleção HW Exotics. Vamos para mais peças aqui. O Jeep Gradator, né? Na cor vermelha. Esse Jeep é bem bonito, pessoal. Saiu também ele na cor bege, né? Fizemos vídeo aqui no canal. Review no canal. Aqui é o Humve. E essa peça aí fizemos unboxing também. Retiramos ela da embalagem. Então, vocês podem conferir nossas playlists. E aqui está o Chevy. Chevy Nova aí. E o Robo Race. Vamos para mais peças aqui. E aqui a peça da coleção Exotics. E o Jeep Gradator novamente, né? A McLaren P1 ali da coleção Exotics. Vamos procurando mais miniaturas aqui, pessoal. E aqui está três peças, né? O Jaguar, Pixel Shake e o Clock & Dagger, né? O Clock & Dagger aí que é uma peça de configuração. Que é de criação dos próprios designs da Hot Wheels, né? Vamos para mais peças aqui. E aí estão mais três peças, né? O Jaguar, o Hydean e o Rock & Sants Lady, né? Que é o carrinho aí do Papai Noel. O trenó do Papai Noel, no caso, né, pessoal? Aqui o Audi e o carrinho aí, o Skate, né? Skate Boom, coleção Tóquio 2020. O Bate Plano e a Lamborghini Centenario Roadster. Modelo ano 2016, Twin 1000, Gen E, coleção Dream Garage. E aqui o Skydon, coleção Tóquio 2020. Vamos para mais peças aqui. Vamos tentar segurar mais de uma peça na mão. Aqui a BMW, Ford Mustang. Carro ali de criação da própria Hot Wheels. Então, uma Cura NSX 90 Veloster. Vamos para mais peças aqui. Ainda estamos aqui no segundo andar dessa caixa, né? Aqui a Skydon e o 8 Crate. Skydon aí que é da coleção Tóquio 2020. Representa o basquete. E aqui o Croc Rod, né? Flyman Fury. Três peças ali bem bacanas também. Vamos para mais miniaturas aqui, pessoal. Muitas miniaturas para conferir, né, pessoal? Duas caixas. Porsche. O Porsche ali, o GMC, Ciclone. McLaren P1. McLaren P1 aí na cor verde, né? Como podemos observar aqui, pessoal, tem bastante peças nesse lote aqui que são peças na coleção exótica, né? A coleção exótica traz as peças das mais bonitas, né? Todas as outras coleções, né? No caso, né? Aqui o Dodge Dart. E novamente aí a peça do skate, né? O Skate Grum. Aqui mais duas peças aí. O carrinho trailer. O carrinho trailer ali. E aqui o Silverado, né? Silverado na cor branca. Jaguar. Coleção exótica novamente. E aqui a Elikstai e o Total Disposal, né? O carro da coleta seletiva, né? Mais duas peças aqui. Cheve Nova. Minha peça aí de criação da própria Hot Wheels. Mangatune, né? Coleção Tune. Na cor roxa. E aqui o 64 Nova. Vamos para mais miniaturas aqui, pessoal. Bela picape, né? A Dodge Power, o Ego. E o Porsche Panamera, né? Na cor azul. E aqui o Volvo. O Volvo aí com a configuração bem bonita. Outra moto aqui, pessoal. A BMW, né? Mais uma moto. E aqui o Bunny Shake, né? Bunny Shake aí coleção Articaz, né? Bunny Shake aí vem com as rodas azuis, né? Bem diferente, né? Total Disposal e o Elikstai Rod. Na cor azul. Aqui o 68 Dodge Dart. Vamos para mais miniaturas aqui, pessoal. São bastante peças. Bastante miniaturas. Aqui está o Corvette e a parte o Ego, né? A parte o Ego aí das Tartarugas Ninja, né? Corvette aí convencível na cor laranja. O Datsun Bluebird. A um Ego, né? E aqui mais três peças aí. O Honda Prelude, né? Honda Prelude, que é uma peça bem bonita. Novamente aqui a Silverado na cor branca aí. O Bate Plano. Três peças bem interessantes. Vamos para mais miniaturas aqui. Fórmula Solar, né? O GMC Ciclone. Aqui a Hydee. O Audi. E o Fórmula Solar. Vou tentar pegar aqui a parte o Ego, pessoal. Detalhes aí na parte da frente dessa parte o Ego. Isso está bem detalhado, né? Até vejo no canal mostrando isso. E aqui mostrando para vocês aí que tem bastante peças aqui, né? Desse trenó do Papai Noel, né? Duas, três, quatro peças aqui. Desse trenó, né? Então vou ocupar mais miniaturas aqui. E as miniaturas aí dessa caixa. São essas miniaturas, pessoal. Está aqui a Fórmula Solar no Custom Auto. E a GMC Ciclone. E aqui as outras três peças aí. São mais essas três peças dessa caixa. E essas foram as duas caixas que apresentamos aqui nesse vídeo. Bem time, antes das considerações finais, já estendemos a todos o nosso agradecimento por nos acompanhar nessa abertura de caixas Hot Wheels. E podemos conferir nesse vídeo belas miniaturas do lote J de 2020. Onde encontramos uma miniatura especial. Que foi o tirante regular do lote J de 2020. O Power Pistons da coleção X-Racers. Que estava na segunda caixa que abrimos. E não esquece, pessoal. Deixa aí seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder as novidades. Comenta e compartilha com a geral. Muito obrigado pela companhia. Um tudo de bom para todos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!